Fala galera, momento café com cripto, olho aqui no BTC, vamos olhar o gráfico, vamos ver o que está acontecendo graficamente falando, vou falar também de um token que está bombando galera, grandes projeções para os próximos dias, então like neste vídeo, se inscreva no canal Gêneros, ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque nós vamos voltar com mais momentos café com cripto, ok? E aí vocês já recebem em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, lembrando também que todos os nossos conteúdos aqui são de caráter informativo, ok? Não recomendativo, não recomendamos comprovendo aqui o intuito, não é isso, fica levar para vocês informações deste oceano gigantesco de criptoativos e gostamos também de receber as suas informações, então comentem neste vídeo, eu estou na Binance, se você não tem sua conta aqui na Binance, você pode fazer o cadastro gratuitamente, meu link está na descrição, olha só que bacana, Bitcoin Price, não é verdade? Mais de 52 mil dólares galera, neste momento, vamos abrir o gráfico, vamos fazer assim, enquanto o gráfico está carregando, deixa eu mostrar para vocês, olhem, nós estamos aqui em muitos grupos no Telegram, podem ver pessoal, o Telegram do canal Gêneros não para, juntando ali, todos os nossos perfis, há mais de 500 grupos, o que nós ficamos fazendo? Analisando tudo para levar as informações que consideramos de altíssima relevância a todos vocês, e o Vitra Estudos está se destacando muito galera, por todos os pilares de sustentação que este projeto possui, tem os nodes de mineração, tem o VBook, VMusic, tem o próprio token, que é um token, vamos dizer assim, uma espécie de token de governança, tá? Então, o que acontece pessoal? Está com grandes projeções devido a tudo que eu falei para vocês e um pouco mais, tá? Tem a questão do metaverso também, tem NFTs, pessoal, o projeto está dando o que falar, os desenvolvedores são públicos, tá? Estão lá no grupo do Telegram, um timaço, né? Tirando todas as dúvidas da galera, eu coloquei o link na descrição, tá? Então, está aqui ó, VMusic, VVideo, VBook, VGames, token, né? O Vitra, VNode, Nodes de mineração, sensacional, vocês querem ver? Vou mostrar rapidamente para vocês a valorização incrível que está tendo os nodes, tá? E aí está nas últimas unidades, para depois vir mais uma valorização, ó, o Rubi, o Granada, o Topazio, ok? E aí, últimas unidades, depois já vem aqui o Nude Esmeralda, galera. Então, o Vitra está dando o que falar, a galera está comentando bastante, né? Tem um timaço aí, os desenvolvedores estão aqui, ó, Grande Paulo, Davi, Luiz, São Público, está lá no grupo, estão fazendo o AMA. Inclusive, teve um bolão lá, muito top, né? Nós participamos desse bolão. Vale a pena vocês entrarem lá, até porque é gratuito, para vocês acompanharem aí todas as informações. Voltei para Binance, gráfico do BTC na tela, período de 1D, cada candle desse aqui representa o período aí de 24 horas, para nós termos uma visão macro do que está acontecendo graficamente falando, já que é para olhar o gráfico, vamos olhar, né? Vamos olhar aí de uma forma gigante, para a gente ter aí algumas projeções. Pessoal, aqui se formou, né, uma grande LTA, uma linha de tendência de alta. Porém, os últimos candles aqui me indicam, né, me mostram uma lateralização. Como assim, Gênesis? É verdade, galera, ó, ele está aqui, né, em cima aí dos 51,500, né? Então, ele está aí se lateralizando nesse valor. Tocou 52,816, a galera falando aí que vai buscar a TH histórica, né, nos próximos dias. Então, eu acredito que o BTC deva buscar o próximo passo 55K, galera. Tudo está acontecendo para isso, por quê? No momento que está se lateralizando, está formando um suporte. Quando se forma um suporte, dificilmente ele rompe para baixo. E aí, o que vem acontecendo, então? Um acúmulo de forças e pode ser que nos próximos dias ele rompa aí os 52,816, que foi o último topo, né, dos últimos dias marcado aí. E acredito que ele vá buscar lá os 55K. Então, claro que eu estou compartilhando informações, cada um tem um tipo de análise, cada um interpreta de uma maneira. Por isso que o nosso caráter do vídeo aqui é de caráter informativo, ok? Então, cada um tem ali uma visão. Eu acredito nessa visão que eu passei para vocês para os próximos dias, ok? Olho no BTC, olho no mercado cripto, que está bombando, por sinal, né? Muito bom ver o BTC assim, pessoal. Olha só que bacana, né? Muito bom ver o BTC ali buscando. E está querendo subir, né, galera, no momento que estamos gravando aqui o vídeo, tá? 52,164, sendo que ele marcou 52,816. Então, vamos ficar de olho no BTC. Um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo informativo, ou melhor, momento café com cripto também, aqui no canal Gênesis, valeu? Eu vou lá, galera. Eu vou lá para o grupo do Telegram, né? Vou lá para o meu Telegram acompanhar todas as informações para trazer mais novidades aqui para vocês e atualizações daquele projetaço top lá que eu mostrei para vocês. Vitra Studios, valeu!